E por falar em saúde mental, nós estamos em janeiro, que é conhecido aí por fazermos metas e planejamentos para os próximos 11 meses. E você que está me assistindo, além dos tradicionais planos, também acaba se preocupando aí com a saúde mental, como a gente viu na reportagem a seguir, você tem essa preocupação com a sua saúde mental? Muito importante. E para falar sobre a saúde mental, o professor e psicólogo Robson Ferreira nos traz aí uma ampla abordagem nessa entrevista sobre o assunto no mês que há oito anos é nomeado o janeiro branco, que é dedicado aí a cuidar da saúde mental. E agora vamos falar sobre janeiro branco. Eu recebo aqui hoje na nossa TV Minas Brasil o psicólogo e professor Robson Ferreira, que vai nos falar um pouco mais desse mês. Robson, bem-vindo à TV Minas Brasil. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Robson, e por qual motivo a saúde mental é celebrada em janeiro? Olha só, Cláudio, na verdade o janeiro branco, ele foi criado por volta do ano de 2014, de uma iniciativa de psicólogos da cidade de Uberlândia e desde então vem sendo celebrado como um momento de escrita de um novo ano. Toda vez que a gente fala no branco, a gente traz também a ideia de uma folha em branco. Quando da passagem do 31 de dezembro para o 1º de janeiro, nós recebemos 365 páginas em branco, com uma grande possibilidade de escrevê-las da melhor maneira possível. E pensando nisso, é que nós temos aqui chamando a atenção para que a saúde mental seja algo escrito dentro dessas folhas em branco de uma maneira mais efetiva possível. Sim, Robson, devemos ficar atentos à saúde mental apenas no mês de janeiro? Cláudio, óbvio que não. Vamos pensar o seguinte, você cuida da sua saúde de uma forma global. A sua saúde física, a sua saúde social, a sua saúde relacional e com isso também a sua saúde mental. Hoje não dá para a gente pensar mais o indivíduo como um ser particionado. Aquele indivíduo que cuida do corpo, ele também deve cuidar da sua mente. Lembrando que todas as vezes que nós falamos de saúde mental, nós devemos levar em conta que, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela traz para a gente dados muito marcantes dentro da saúde mental brasileira. Para você ter ideia, Cláudio, hoje o Brasil, ele é, nas Américas, o segundo país com o maior número de casos ou de pessoas depressivas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Sim. Robson, e qual a importância de falarmos sobre saúde mental? Vemos falar sobre diversos assuntos aí, mas a saúde mental eu vejo que o pessoal pouco comenta. E qual a importância de falarmos sobre isso no dia a dia? Existe uma mítica de que saúde mental é algo muito subjetivo. Existe, claro, uma grande subjetividade no entendimento da saúde mental. Inclusive, alguns sujeitos e algumas questões são trabalhadas para poder desmistificar essa saúde mental. Lembrando que saúde mental, ela está ligada num contexto completo do sujeito. Sujeito individual, multifacetado, e abrangendo aí todas as funções desse sujeito, ou os papéis desse sujeito dentro da sociedade. Lembrando ainda que, se nós considerarmos a nossa potencialidade, porque nós somos indivíduos que precisamos atingir a nossa potencialidade. Não há como a gente pensar que começar uma vida é ser aquilo que a gente está fadado a ser a todo momento. Então, quando a gente pensa na saúde mental, a gente está pensando num aperfeiçoamento do sujeito. Lembrando que, todas as vezes que temos relações interpessoais, essas relações podem ser relações saudáveis, não tão saudáveis. Lembrando que temos também círculos viciosos de comportamentos dentro da família, com os nossos amigos, os nossos relacionamentos afetivos. Então, toda vez que a gente pensa em saúde mental, a gente não pensa só no sujeito, num paciente psiquiátrico, com casos graves, não só nesse sujeito. A gente pensa no sujeito de uma forma global. Como um todo, né? Como um todo, isso. Robson, e como identificar alguém que esteja precisando de ajuda? Porque muitas pessoas, muitos casos, né, acontecem como de suicídio, a gente deixa passar despercebido e tal, às vezes a pessoa está passando por algum problema, né? Como a gente identifica essas pessoas que estão precisando de ajuda com a saúde mental? Eu vou ser bem taxativo em te dizer que o acolhimento e a relação interpessoal, ela precisa ser algo frequente na vida das pessoas. Na verdade, o amigo, o marido, a esposa, o pai, o professor, são sujeitos de relações que podem identificar algumas alterações comportamentais no sujeito. Embora esses sujeitos possam ajudar dentro de uma perspectiva de encaminhar esse ente querido a um processo clínico, caso haja necessidade. Eu costumo dizer que grande parte dos nossos comportamentos, é, ou seja, de perto ninguém é normal, tá? O que vai diferir o sujeito que precisa de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, um processo psicoterapêutico, é o quanto aquele comportamento altera a rotina desse sujeito. Porque se aquilo ou aquele comportamento não for algo que altere a rotina, ou seja, o dia a dia, que ele consiga executar as suas funções rotineiras, ok, ele vai conseguindo viver. Só que vai chegar um determinado momento, e aí volto a dizer, da proximidade, da importância da proximidade desses familiares, dessas pessoas que estão ali ligadas a esse sujeito, de observar essas mudanças. É que tem gente que não manifesta de forma explícita, né? Justamente, justamente. Se a gente pensa aí no tocante ao cotidiano, nós vivemos em uma sociedade que cobra muito da gente. Cobra, muito, bastante. Mas nós vivemos em um corpo que cobra muito mais do que a sociedade cobra da gente. Então se a gente considerar o que a sociedade cobra potencializado com aquilo que eu cobro de mim mesmo, isso é um terreno muito fértil para que a gente tenha alterações comportamentais. Correto? E não há como a gente observar se a gente não olhar. Se a gente não se apropriar. Ficar atento, né? Justamente, se a gente não se aproximar, se a gente não acolher. Eu costumo, e eu gosto de dizer que as relações interpessoais, elas têm que ser relações de compromisso. De compromisso. Ou seja, de que você esteja obrigado, de uma forma geral, com aquele sujeito em que você estabelece afeto. Tem uma frase presente no livro do Esuperri, O Pequeno Príncipe, que diz exatamente isso, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, cative. Mas cative considerando as responsabilidades que isso lhe trará. Que isso lhe trará. Durante toda a nossa existência, durante toda a nossa caminhada, vão existir momentos em que a montanha russa está em cima e a montanha... Sobstáculos da vida. Justamente. Que a montanha russa está em cima, que a montanha russa está embaixo, né? A gente vai acordar... Tem dia que a gente acorda mais tristonho, tem dia que a gente acorda mais feliz, mais eufórico. Mas são dias. Os critérios diagnósticos que vão desencadear uma necessidade, uma demanda clínica, existem em determinados tempos. Não é... Hoje estou de uma forma, amanhã estou de outra. Nós devemos observar a constância disso tudo. Prova disso é que a gente não tem vida se a gente não tem movimento. Qualquer cardiologista, se você pegar, por exemplo, o eletrocardiograma, você vai ver que ele funciona de que maneira? Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Porque se houver constância, Cláudio, morreu. Acabou. Morreu. Ou seja, sonhos, desejos, necessidades, vontades, lugares em que eu quero chegar, decepções que muitas vezes a gente tem durante a nossa vida... Númeras. E vão acontecer. Na verdade, a gente não tem que só poetizar, mas também não tem que dramatizar tudo, não. Está tudo bem, né? O que é interessante é que a gente tenha, próximo da gente, um círculo de sujeitos que estejam obrigados a estar dos nossos lados. Penso aí, digo aí, obrigado, buscando a própria filosofia, lá no tratado de gratidão, que diz o seguinte, que existem três níveis de gratidão. Então, tenha presente dentro de você, obrigar-se pelo outro. Ou seja, no terceiro nível, de trazer para o outro uma obrigação de estar presente. A presença é muito mais efetiva para a gente conseguir observar alterações comportamentais. Sim. E, Robson, o que devemos fazer diariamente para manter a nossa saúde mental saudável? Primeiro de tudo, Cláudio, a gente tem que ter coerência. Coerência e temperança. São duas situações em que a gente precisa observar. Porque quando a gente fala em coerência, a gente tem que olhar para a gente no espelho. Saber se a gente está querendo colher aquilo que a gente não plantou. Porque não dá para colher aquilo que a gente não plantou. Eu sou muito taxativo em dizer que milagres acontecem quando a gente vai à luta. Se a gente quer uma saúde mental eficaz, se a gente quer atingir o máximo da nossa performance enquanto sujeito, a gente deve acordar de manhã. A gente deve praticar uma atividade física. A gente deve ser grato por aqueles sujeitos que nos compartilham de alguma coisa. A gente deve comemorar as nossas pequenas conquistas, na verdade todas as nossas conquistas, todas as nossas vitórias. Não existe essa coisa de milagre que venha sem o nosso esforço. A construção de uma saúde mental, ela é arrojada. Eu gosto muito de dizer para os meus clientes que psicoterapia é para quem tem coragem. Para quem tem coragem de olhar para o espelho e ver aquelas coisas que precisam ser mudadas e atuar sobre elas. É óbvio que uma atividade física, uma consulta regular para poder fazer os seus controles orgânicos, é extremamente efetiva para que a gente possa ter um sujeito como um todo. Saúde mental não está desassociada da saúde orgânica. Uma coisa que a gente precisa levar em conta é que não dá para trabalhar o homem sem trabalhar a sua totalidade. Nós, profissionais da área psi, a gente tem que entender que o trabalho multiprofissional, ele é um trabalho extremamente preciso e extremamente necessário. entende que se a gente pensar a saúde mental de forma particionada, a gente está fadado ao fracasso. Observem os níveis hormonais, a alteração comportamental que você tem quando os sujeitos praticam uma atividade física regular, quando eles têm um sono revigorante, observem que saúde mental é um composto de atitudes. Eu gosto de dizer que é chamar a vida para a briga, é viver, é viver com chama alta, sabe? Não é só viver 90, 100, 150 anos com fogo baixinho, esperando que as coisas aconteçam, esperando que as coisas aconteçam. Sentiu desconforto? Vá buscar. Sentiu alguma coisa alterando? Converse com alguém. A gente se cura pela fala e a gente adoece pelo silêncio. Muito bom. Robson, muito obrigada pela participação aqui na TV Minas Brasil. Prazer conversar com você. Eu que te agradeço e eu espero ter podido alcançar aquilo que estava proposto para a gente falar enquanto janeiro branco. Sim, falou muito bem, por sinal. E que ele possa ser bem escrito durante todos os outros meses. Sim, muito bem. Obrigado, Robson. Então, portanto, conversei, gente, com o Robson Ferreira, ele que é psicólogo e professor e nos falou um pouquinho mais sobre o janeiro branco.